Fala agora sobre saúde, viu gente? Porque a unidade de saúde do bairro Novo Oeste vai receber a partir de hoje o Castramóvel, que retoma as suas atividades neste ano. O repórter Emerson Willian tem as informações pra gente. O Castramóvel está de volta e essa nova etapa vai contemplar os moradores aqui da região do Novo Oeste a partir de hoje, 8 de maio. Sobre este assunto eu vou conversar com o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Antônio, que vai falar pra gente sobre o retorno desses serviços aqui do Castramóvel. Everton, relembra pra gente quais são os serviços oferecidos pelo ônibus aqui no município. Bom, os nossos serviços principais estão aí na esterilização dos animais. Na parte da manhã nós temos agenda pra felino fêmea, na parte da tarde pra canino e felino macho. Essa é a parte mais procurada da população, pra fazer a esterilização, a castração dos seus pets. E juntamente com isso, a microchipagem, a identificação, isso já expande pra cidade inteira. A parte de microchipagem, vermifugação, a parte de vacinação antirrábica, a orientação aí pelo veterinário, pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre a profilaxia de leishmaniose, sobre a posse responsável. Algumas dicas também, como o cuidado com o acidente dos animais peçonhentos, dentre outros serviços aí que se fizer necessário a serem, através do Castramóvel, direcionados também lá pro centro de controle de zoonoses. Certo, e vale ressaltar também que esse serviço é totalmente gratuito, né Everton? Vamos relembrar aqui, então, os horários de funcionamento do Castramóvel. O funcionamento é das 7 às 17, então, no período integral interino. Isso pra fazer o agendamento, como a castração é direcionada ao Novo Oeste, Orestinho e loteamento OT, que todos tragam comprovante de residência e documento pessoal também, pra que não tenha falhas na marcação, pra cadastro do microchip na ficha, pra que seja uma coisa bem real, que não tenha ali falta de dados pra fazer o cadastramento. Então, o intervalo é inteiro pra cidade toda, né, das 7 às 17, pode estar vindo procurar todos os serviços. E o agendamento não precisa trazer o PET, só vir, vai ser orientado, levar o protocolo pra casa, pra que venha aí da melhor forma possível pra seguir aí os critérios, para que possa passar pelo procedimento dentro do trailer Castramóvel. O Castramóvel fica aqui na região por tempo limitado e os agendamentos também, né, Everton? Você pode falar pra gente? A nossa prévia, como ultimamente tinha sido, é média de até 30 dias. Chegamos até 45 dias, dependendo da demanda da região. Então, assim, não vou dizer uma prévia concreta, vai depender da procura dos moradores aqui, dos tutores, dos PET dessa região, em relação aos nossos serviços ofertados. Pode ser média de 30 dias, como menos, que aí a gente possa estar migrando pra próxima etapa, que a pretensão nossa é se instalar, se tudo correr bem, até lá estiver inaugurado na região ali do posto de saúde, né, na região do bairro Maristela. Muito obrigado, Everton. Mais informações a respeito do Castramóvel você também pode encontrar no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.